Boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos ouvir-lhes juntos? Olhando em meu redor Vejo que nada mudou Mas sei que nunca falhará Espero pelo teu mover Um milagre acontecer Pois sei que nunca falharás Espero em ti Pois só tu és fiel És fiel Estou em tuas mãos E permanecerei Pois nunca falharás A noite passará Tua palavra se cumprirá De coração te louvarei Suficiente és para mim Pois teu amor não tem fim E de coração te louvarei Espero em ti Pois só tu és fiel És fiel Estou em tuas mãos E permanecerei Pois nunca falhará Tua palavra se cumprirá E permanecerei Pois nunca falhará Tua palavra se cumprirá É a palavra se cumprirá Tua palavra se cumprirá E permanecerei Mover montanhas E creio que Farás mover outra vez Processo de paz Na tempestade E creio que Farás o mesmo outra vez E se mover Mover montanhas E creio que Farás mover outra vez Processo de paz Na tempestade E creio que Farás o mesmo outra vez Farás o mesmo outra vez Farás o mesmo outra vez Espero em ti Pois só tu és fiel És fiel Estou em tuas mãos E permanecerai Pois nunca falhas Pois nunca falhas Espero em ti Pois só tu és fiel És fiel Estou em tuas mãos E permanecerai E permanecerai Pois nunca falharás Nunca falharás Sempre presente estás E nunca falhas E nunca falhas Amém Senhor Nós confiamos na tua promessa Que tu nunca falhas E nunca vais falhar Te agradecemos Pela tua fidelidade Na nossa vida Te agradecemos Pela tua provisão Pela tua proteção Pelo teu cuidado Pedimos esta noite Que possas falar Ao nosso coração Através da tua palavra Em nome de Jesus Amém Muito boa noite Bem-vindos a mais uma partilha Este momento de partilha Quero agradecer aqui Ao Ministério da CCLX O convite Para estar aqui mais uma vez E partilhar aqui Uma palavra De Deus Uma breve palavra Ao Ministério Bem como ao Pastor Nuno E também A todos aqueles que fazem acontecer Esta dinâmica Aqui da CCLX Então Nesta noite Eu queria Compartilhar convosco Vamos abrir Numa escritura Eu vou abrir Em 2ª Carta aos Coríntios No capítulo 12 No capítulo 12 No 2ª Carta aos Coríntios Capítulo 12 A começar no versículo 1 Então eu queria falar um pouco Acerca deste Dito Poderia dizer assim Como Deus pode Usar As nossas fraquezas E até eu vou ler aqui assim Diz assim 12 E a partir do versículo 1 É necessário Continuar A gloriar-me Mesmo que isso Não sirva Para nada Passarei às visões E revelações Do Senhor Conheço um homem Em Cristo Que há 14 anos Foi arrebatado Ao terceiro céu Se isso aconteceu Se isso aconteceu no corpo Ou fora do corpo Não sei Deus o sabe E sei que esse homem Se isso aconteceu no corpo Ou fora do corpo Não sei Deus o sabe Foi arrebatado Ao paraíso E ouviu palavras Inexprimíveis Aos quais não é permitido Ao homem mencionar Nesse homem Eu me gloriarei Portanto Paulo estava-se a referir A ele próprio Sobre as suas Extraordinárias Revelações Ele dizia Nesse homem Eu me gloriarei Mas não me gloriarei Em mim mesmo A não ser Nas minhas Fraquezas Vejam Esta é a palavra Chave Desta mensagem Fraquezas Mas mesmo Que quisesse Gloriar-me Eu não seria louco Porque estaria dizendo A verdade No entanto Abstenho-me de fazê-lo Para que ninguém pense De mim Além do que em mim Vê ou de mim ouve Até mesmo Sobre essas Extraordinárias Revelações Portanto Para que eu não me Tornasse arrogante Foi-me posto Um espinho Na carne A saber Um mensageiro De Satanás Para me atormentar Para que eu não me Tornasse arrogante Pedi ao Senhor Três vezes Que o tirasse de mim Mas ele me disse A minha graça Te é suficiente Pois o meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza Por isso De muito boa vontade Me gloriarei Nas minhas fraquezas Afim de que o poder de Cristo Repouse sobre mim Por isso Eu me contento Nas fraquezas Nas ofensas Nas dificuldades Nas perseguições Nas angústias Por causa de Cristo Pois quando sou fraco Então É que sou forte Este versículo 10 Noutra versão Eu posso ler Diz assim Alegro-me Portanto Com as fraquezas As injúrias As privações As perseguições E as angústias Que passei Por amor de Cristo Pois quando me sinto fraco Então Então é que sou Forte Como Deus pode usar As nossas fraquezas Há vários tipos De fraquezas Que eu me lembrei Existem as fraquezas Físicas Que todos nós temos Que nascemos assim Ou Em algum momento Da nossa vida Isso aconteceu Em cada um de nós Achamos que somos limitados Fisicamente Emocionalmente E até Intelectualmente Ninguém É perfeito Nesta terra Nós Temos Limitações Essas fraquezas São essas limitações Coisas em que Nós somos frágeis Não somos fortes Em tudo E Deus permitiu Permite Que essas fraquezas Sejam Muitas delas Sejam definitivas Permanentes Elas andam Conosco Toda a nossa vida Mas também existem Fraquezas Provisórias Aquelas Que Deus usa Para Tratar Conosco Ele permite Fraquezas Que Muitas vezes Ou de vez em quando Vêm até nós Que é o caso Por exemplo Desta passagem Do apóstolo Paulo Que Deus permite Para que ele possa Fazer a sua obra Na nossa vida Existem outras fraquezas Que eu chamo As fraquezas Que nós Que são Digamos Direi Tropeços Pecados Fraquezas Por tratar Em que Deus Terá que tratar Conosco Em que nós temos Que arrancar Essas fraquezas Essas fragilidades E isso Serão Os nossos erros Os nossos pecados Eles existem Em nossa natureza Caída Nós Nos convertemos A Cristo Eu poderia dizer Que Como Paulo dizia Também Deus chamou Os fracos Para poder Usar Esses fracos Deus chamou Os fracos Deste mundo Para confundir As coisas fortes Deste mundo E na Bíblia Nós encontramos Uma série De personagens Tremendas Em que eram Tinham fraquezas Fraquezas físicas Limitações físicas Emocionais Tinham Áreas Muito frágeis A nível emocional A nível espiritual O caso de Moisés De Abraão Sanção David Pedro Paulo Esses pecados Eles existem Existiam Nesses personagens Nessas figuras Existem na nossa vida Então Deus Ele sabe Como tratar Conosco E qual é o objetivo Esses erros Esses pecados É para que Deus possa Encontre em nós Em cada um de nós Mas Deus chama-nos da mesma E o objetivo É que Através desses pecados Essas fragilidades Deus possa arrancá-los De nós E tem um fim É que Nós possamos Ter uma intimidade maior Ter maior proximidade De Deus Uma maior intimidade Sermos transformados Profundamente Para a sua glória Não podemos Usar fraquezas Para o mal O que fazer? Devemos aprender A entregar Essas fraquezas Esses erros Esses tropeços Diante de Deus Devemos entregar-nos Em oração A Deus Para aprendermos A conhecer Deus Devemos E nós iremos aprender Com os nossos erros Nossos tropeços A conhecer o perdão De Deus O perdão de Deus É um dos maiores milagres Da humanidade Iremos a conhecer O amor de Deus Para connosco Nós iremos Entregar As nossas mazelas A Deus Então nós iremos Então nós iremos aprender Sobre o arrependimento Em quantas vezes Nós temos que Nos humilhar Nos quebrantar Diante de Deus Nos arrependermos Chegarmos aos seus pés E estarmos próximos De Ele E sermos moldados É algo extraordinário Ainda que Diz a palavra de Deus Que nós Não gostemos Mas nós iremos Sair com o ouro Ou com uma prata Refinada E a nossa fé É mais preciosa Do que isso Iremos aprender A dependermos Dele Eu estava a lembrar-me aqui Do exemplo De Pedro Quando negou a Jesus Quando Jesus ia entregar Se ser entregue à morte Os discípulos O próprio Pedro Ele adiantou-se E disse Senhor Eu vou contigo Nem que tenha que morrer Porque Jesus Se alguém se escandalizar em ti Eu não vou escandalizar em ti Eu estou aqui pronto Dar a minha vida por ti Eu não te vou negar E Jesus virou-se para ele E disse Pedro Na verdade Isso não vai acontecer Quando tu Tu ias-me negar Três vezes E quando tu Negar-me três vezes O galo irá cantar E tu vais-te lembrar disso E Sabe uma coisa Vocês conhecem A maior parte de vocês Conhecem a história Nós podem lê-la Em Mateus 26 No versículo 60 a 74 Por exemplo Neste Evangelho de Mateus Sabem Pedro Ele A sua fidelidade Isto é o seu compromisso De honra Em relação Às suas relações Afetivas Com Cristo Eram reais Era real A sua lealdade O seu compromisso A sua lealdade O seu amor Por Jesus Era real A sua intenção Era real Mas a sua fidelidade A sua lealdade No que diz respeito Ao seu compromisso Em todo o tempo No que diz respeito A sua própria missão Não for ainda Confrontada Pedro Ainda não havia sido Forjado Como discípulo Como seguidor de Cristo Ainda que as suas intenções Fossem reais Nós Devemos Demonstrar Essa necessidade Por Cristo Todos nós Nós demonstramos Quando chegamos a Cristo Nós demonstramos Que necessitamos De Cristo De Deus De Jesus Nós aprendemos A amá-lo Mas a nossa Natura humana Por vezes Revela As nossas fragilidades Com Pedro O galo cantou Quando o galo cantou A vida de Pedro Ela foi dividida Em dois tempos O antes O Pedro Que era antes E o Pedro Que passou a ser depois O antes O Pedro Era alguém Impetuoso Sanguinário Inconstante Ora era corajoso Ora era Proativo Ora era Medroso Ora Duvidoso Mas depois Pedro foi Profundamente Transformado Quando o galo Cantou a segunda vez Pedro lembrou-se Das palavras de Jesus Quanto às suas Fraquezas E ele caiu em si A sua consciência E há uma parte Neste texto Que é É linda Mas ao mesmo tempo É impactante Diz que Jesus Olhou Para Pedro Pedro O olhar de Pedro E de Jesus Foram na mesma direção Jesus encontrou A intimidade Aquele olhar Era o encontro Com a intimidade De Pedro E a humanidade De Pedro Não foi um olhar De juízo Mas de amor E de transformação Pedro não Desistira Mas cumprira A sua missão Aquele olhar Iria mudar Totalmente Da sua vida Lembra-te De quem tu eras Antes de Cristo Aquilo que tu és Aquilo que tu podes Continuar a ser O teu destino Mas aonde Faz isso À luz Da glória De Deus Lembra-te Que nele Há sempre um recomeço Há fraquezas provisórias Como eu referia Há pouco Aqui no texto de Paulo Essas fraquezas Que Deus permite Como Paulo Deus não respondeu A Paulo Como ele queria Ele orou Três vezes E Deus Não respondeu Como queria Deus permitiu Por isso Por isso é que Paulo depois Citou ele E disse Aprendi Aprendi a contentar-me Com as minhas fraquezas Com as minhas privações Minhas necessidades Porquê? Porque ele sabia Que a graça de Deus Era suficiente para ele Então estas fragilidades Que vem à nossa vida Aquilo que Deus permite Que vem à nossa vida Ninguém está isento Podemos ter necessidades Privações Sofrermos ofensas Rejeições Perseguições Ninguém As pessoas podem dizer Ah, mas no Oriente Em certos países do mundo Sim, existem maiores perseguições Em certos países Mas em qualquer parte Em qualquer nação Onde estão filhos de Deus Deus irá Saber lidar com cada um Dos seus filhos E ele irá permitir Fragilidades Fraquezas Para que nós Para que nós possamos Admitir que temos aquelas Não temos controle Sobre a nossa vida Mas precisamos de Deus Depender dele De buscarmos a sua força De chegarmos a ele Deus assim pode Usar-nos facilmente Serve também para impedir Que a nossa natureza caída Se manifeste Deus não quer a nossa força Ele quer pôr de parte O nosso egoísmo O nosso individualismo Quero se regozijar Em ter filhos da fé Deus usa As nossas fraquezas Para se manifestar Por sua graça Deus não responde Como queremos Mas ele usa A fraqueza Para um propósito Há um propósito de Deus Para a tua vida Para a minha vida Paulo aprendeu Ele aceitava Com prazer As fraquezas E tudo mais Que lhe acontecia Então ele percebia Que aquilo Lhe era permitido Porque ele tinha comunhão Com Deus Aquilo louvava a Deus Entregava-se A Deus Porque sabia Que podia contar Com o poder de Deus Com a graça de Deus É mais daquilo Que nós Poderemos pensar Sobre nós mesmos Porque é que Deus Permite certas coisas Porque o que importa É o propósito dele Não o nosso Quando aceitamos Deste modo Irmãos Iremos olhar Para os outros A nossa vida Irá mudar A respeito De nós mesmos De Deus A respeito até De como iremos ter A visão A respeito dos outros Do mundo Paulo diz Quando sou fraco Eu sou forte Aprendemos Com tudo isto A sermos honestos A vivermos a verdade Quando nós lidamos Com estas fraquezas Provisórias Quando nos gloriamos Nós sabemos Onde é que nos gloriamos Em quem nos gloriamos E por fim O que é que poderemos Fazer mais ainda Nunca deixe de orar Lembra-te Vai a Deus À sua presença E fala com Deus Pede a Deus Deus O que é que tu pensas De mim De uma forma transparente É a melhor coisa Que nós podemos fazer Fala com Ele Diz para Ele Senhor ajuda-me Fala comigo Deus Lembra-me Quem sou eu Não só apenas Filhos Mas quem sou eu No reino Quem sou eu Na missão do reino Quem sou eu Deus Quem sou eu Pai Deus lembra-me Deus lembra-me Quem tu és para mim A cada momento Da minha vida Aprenda a ouvir Deus De uma forma Ora a hora Até que tu Aprenda a ouvir-nos De uma forma Pessoal íntima Porque aí Tu poderás ter luz De Deus Para seguir o caminho A nossa missão Ouvir Deus Como Ele quer usar-nos Em nossas fraquezas Como é que tu queres usar-nos Nestas fraquezas Como é que tu me queres usar Nestas fraquezas Senhor Paulo revelou isso Desculpem Deus revelou isso a Paulo Não usa suas fraquezas Como arma Para manipular Lutas desonestas Não deixe que seus medos Suas dúvidas A sua visão errada De Deus Te paralise A própria tradição A religião Alguma teologia Alguma coisa Que te limite O teu avanço Deixa que Deus Trabalhe na tua vida Não podemos fugir Do propósito de Deus Uma visão de nós mesmos E de Deus Nos projeta Para a realização Do propósito De Deus No seu reino Por vezes Nós não achamos Que estamos prontos Por causa Prontos Por causa das nossas fraquezas Mas Deus diz Que estamos prontos Nós em Cristo Não vivemos apenas Para existir Mas nós vivemos Para cumprir Um propósito Eterno Sabem É nossa fraqueza Deus chama isso Oportunidade Para agir Por nós Nós falamos De competências O mundo fala Tanto de competências Sabem uma coisa Podemos falar De competências Mas para Deus As nossas fraquezas Assumidas Nos qualificam Para sermos Usados Por Ele Nunca te esqueças disso Veja Leia a Bíblia De ponta a ponta E vais ver Como isso É real É real Na nossa vida Na tua vida Isso vai acontecer Temos que assumir Perceber isso É a qualificação O mundo Não vê isso Mas o reino de Deus Vê isso O que é que Deus Pensa de nós É que conta Ele conhece-nos A cada um de nós Conhece a cada um de nós Nele Irmãos Há um recomeço Há um caminho Para nós E deixo-vos Finalizo Com esta passagem E o Deus De toda a graça Que em Cristo Jesus Vos chamou A sua eterna glória Depois de haver Despadecido um pouco Ele mesmo Vos Aperfeiçoará Confirmará Fortificará Fortalecerá A Ele seja a glória O que poderia Para todo o sempre Amém 1 Pedro 5 Versículo 10 e 11 Que a graça de Deus Seja contigo Deus vos abençoe Até à próxima Que tempo abençoado Nós tivemos em mais um Home Delivery Nós agora temos a oportunidade Também de deixar A nossa oferta Os detalhes vão estar Aqui em Rodapé Por isso vamos ser generosos E que Deus Ricamente vos abençoe BANISCO Juni A E... A 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 Tchau, tchau Tchau, tchau